Salve, salve a natureza! Você está no canal do Bicho Paulistano e hoje o vídeo é um pouco diferente. Nós estamos aqui na Coro Moda, uma feira na São Paulo Expo Norte. E você aí pode até estar se perguntando, Giroto, você é louco, biólogo, conservacionista, apoiando um evento de coro, cara? Que história retrógrada seria essa, né? Mas se você acha que coro é uma solução aí antissustentável contra a natureza, o atrasado, infelizmente, sinto lhe informar, mas é você. Porque, querendo ou não, nós temos centenas de milhões de brasileiros que se alimentam de proteína animal, de fontes de carne aí, e dentro delas a carne bovina. Portanto, o que seria feito com o descarte, com a pele, com o coro desses animais? A Austrália, por exemplo, tem a alternativa do coro de canguru, que é uma carne, uma fonte de carne também lá muito explorada por eles. Então, agora nós vamos visitar aqui o estande da minha querida parceira Albaros Calçados. Vou mostrar pra vocês a arte legal que eles fizeram lá com a minha foto, com o Mica. E ficou show de bola, é muito bom ter o trabalho reconhecido assim. Vamos lá! Sente só agora, galera, que moral que a Albaros me deu, olha só. Conhecem esse cara aí? Miquenzão? É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui, o que temos no estande. Olha só essas botas, pessoal, pra aventura. Essa aqui, eu achei a minha cara. Eu ouvi dizer que eu vou ganhar uma, tá? Quando chegar eu mostro pra vocês. Dá só uma olhada, camufladona. Nunca tinha visto uma bota assim, camuflada. Sensacional, né? Marronzona, tem outra personalidade. Meu, muito legal. Pega esse solado. Aqui embaixo tem amortecedor pra você fazer aí suas aventuras. Seja na cidade ou no meio do mato, com o máximo conforto. E estilo, né? Por que não? Dá só uma olhada. Cadê? Tem uma aqui que tem muito estilo que eu tinha visto. Sensacional, né? É por isso, pessoal, que eu sou parceiro Álvaros. Tem que ser de qualidade e tem que ser sustentável. Por isso que eu tava falando pra vocês no começo do vídeo. A questão de usar o couro, a gente pode transformar ele em coisas realmente úteis, em coisas realmente de qualidade. Tá certo? Bom, eu me despeço aqui do estande da minha querida Álvaros Calçados. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.